Bolo de cenoura, que é gostoso, a gente vai fazer a calda de chocolate também. E esse bolo legal que você pode fazer à mão, porque é um bolo rústico. Mas tem alguns truques especiais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar para fazer a receita. Então vamos começar o café da manhã com farinha de trigo, uma xícara e meia. Aí a gente pode colocar, também é opcional, mas essa canela dá um sabor. O legal também... Combina demais com chocolate, né, Re? Combina muito. As pessoas que fazem bolo de cenoura em casa sabem que tem grande chance de embatumar, que acontece muito com o bolo de cenoura específico. Perdão, o que seria embatumar? Embatumar ele fica maçudo, ele não fica aerado, sabe? Ele fica numa consistência mais de... Solado. Solado. Entendi, perfeito. Solado é aquele bolo que não cresce direito, não fica tão gostoso. Sim, sim. Perfeito. E essa receita é uma receita de origem americana, que não se bate a cenoura, a gente usa a cenoura ralada, e dificilmente ele fica. Porque o nosso bolo de cenoura é maravilhoso, mas esse daqui acaba sendo um pouco mais prático de você acertar o ponto. Ou pra quem não sabe fazer, mas faz pra não errar. Exato. É verdade. Aqui tem uma... A gente começa com alguns diferenciais. Aqui tem uma pitada de noz moscada, uma colher de café rasa de noz moscada. Eu não gosto muito de falar de colher de café, que a pessoa enche de noz moscada. Faz uma montanha. Vamos falar, uma pitadinha de noz moscada. Aí a gente pode colocar o fermento, uma colher de sopa rasa de fermento, fermento pra bolo, fermento químico, uma colher de sopa. Então a gente tem aqui a farinha de trigo, a canela, a noz moscada, o fermento. Aí nós temos aqui quatro ovos que a gente pode colocar. Antes de colocar os quatro ovos, a gente pode colocar aqui o açúcar. Quem quiser fazer com açúcar refinado, pode. Quem quiser fazer com açúcar cristal, também pode. Agora, com açúcar mascavo, fica mais gostoso. E a gente usa a mesma medida da farinha de trigo nessa receita, uma xícara e meia. Então uma xícara e meia de açúcar mascavo. Ô Rê, o açúcar mascavo, ele não tem aquele residual tão forte como o açúcar e tal. E o sabor também dele faz diferença, né? É isso que eu ia falar, porque ele é saboroso. O açúcar refinado, a gente sente só o doce, né? E o açúcar mascavo tem um sabor que acaba sendo até uma especiaria pro bolo. Ó, aqui a gente misturou e misturou bem. Então, quem não quiser colocar noz moscada, não coloca. Quem não quiser colocar canela, não coloca. Mas combina demais com o chocolate da calda também. Então é uma coisa que vale a pena. A canela, pra mim, pelo menos na minha opinião, ela ressalta o sabor do doce. Ó, ontem eu vi um vídeo, eu não lembro de quem foi, tirando uma dúvida e tal. É, quando a gente fala em quebrar o ovo fora, e a Maria sempre a gente brinca com isso, é quebrar um por um ovo. Não adianta você quebrar os quatro ovos num lugar, se você tiver um ruim e cair lá dentro, vai ficar ruim. Então assim, a senhora mandou isso, por que eu quebrava num potinho um por vez e tal? É por isso, porque a gente fala assim, ah, tira os ovos à parte. Mas não vai, no meu modo de entender, se você tiver um errado, um ruim, errado não, né? Se tiver um ruim no meio de três bons, você perdeu três. Prejudica os outros ovos. Prejudica a receita. Então um ovo, deixa pra colocar todos e bater todos depois de uma vez. Dois ovos, aqui eu derrubei um pouquinho, não tem problema. Só a casca que tem problema. Dois. Bati com muita força aqui. Três, quatro ovos. Você tem alguma dúvida, manda pra gente, que o Lucas já tá vendo tudo aqui. Vai lá, Lucas. Dessa vez, agora, a gente recebeu uma outra arte. Ontem, na segunda-feira, a gente recebeu uma arte do Alex do Mania. E hoje a gente recebeu uma arte pra colocar aqui, porque... Que legal. Pô, aqui tem espaço pra gente colocar, vamos... Quem mandou pra gente foi o Amarelados Underline BR. E eles fizeram uma arte pra gente, no formato dos Simpsons. E fizeram eu aqui de avental ao lado da Marge Simpson, e ela fazendo biscoito cooks. Ah, ficou muito legal. Ah, que legal. O Lucas sempre tá envolvido comendo, né? Comendo, sempre. Ele sempre tá com alguma coisa na mão. Ontem era dentro do... Coração, muito obrigado. Ontem era dentro da... Era do prato, eu comi todo o taquiarte dele. Do Alex Tum. O chefe Renato. Adorei o chefe Renato aqui. Tá muito bonito. É o chefe Renato. Esse é o de ontem. Esse é o de ontem. Esse é o chefe Renato. O Renato tá moderno, hein? Tá moderno pra caramba, o chefe Renato. Botei muito, valeu. Tá bonito pra caramba. E aqui sou eu. Eu comendo, eu como no lugar do prato. E o chefe Edu surpresa aqui, ó. Ficou muito legal. Quem viu o Renato antes e vê ele agora é outra pessoa. Tá bonito, tá bonito. Muito obrigado. Essa foi a arte do Alex Tum. E essa aqui é a do Amarela. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Que legal. Aqui são quatro ovos que a gente coloca, quatro ovos inteiros e meia xícara de chá de óleo. Eu olhei a cor aqui, eu falei, esse daqui é azeite. Aí o senhor chá comigo. Qual a explicação que o senhor me deu? Então. Eu gostei dela. Vamos lá. Eu vou meia xícara de óleo. De óleo. Aqui a gente tá usando azeite. Tá. E azeite é o seguinte, fica muito gostoso em bolos em geral, mas não é qualquer azeite. Normalmente... E não é qualquer bolo. E não é qualquer bolo. Normalmente o azeite extra virgem, quando tem um cheiro frutado, ou que lembra algo parecido com grama cortada, ou algo parecido com planta, que é muito utilizado, você sabe bem, tipo esses aromas em vinho. É. Daí fica legal um bolo. O problema é que... Eu tô rindo, porque eu dava... Quando eu tinha essas aulas, eu dava risada. Eles tem uns negócios, né? Piche de asfalto. É, cheio de sela molhada. Eu dava risada, porque eu falava assim, meu, eu nunca lambi sela molhada pra saber. Como é, né? São os exemplos que cada um dá. Eu vou tentar explicar de uma forma tranquila. Daí assim, quando o azeite é produzido perto da gente e chega fácil aqui com o produtor local brasileiro, ou com algum da América Latina, Chile, Argentina, ele é o que se dá menos e ele guarda mais as suas características. Azeites produzidos na Europa e em outros lugares muito longe, ele vem em tonéis e muitas vezes são misturados. De acordo com a legislação da vigilância sanitária que é permitido, com óleo. Então não fica no melhor dele, o aroma não fica tão frutado e não fica tão legal pra bolo. Mas os bons, eles já vêm até embaladinhos. Exatamente. Os que são bons, não importa de onde, tá? É, mas é bem normal, bem popular, assim, existem inúmeras marcas de azeite. Eu acho que tem as muito boas e as bem conhecidas, que são bem bacanas, mas assim, o Brasil é muito grande e tem muitos tipos de azeite. Então não é qualquer um que fica bom pra bolo, enfim. Ah, é importante saber disso. E acho que uma coisa que é legal é o seguinte, aqueles que tem o sabor mais forte também, por isso que eu brinquei a história do chá comigo, os que tem o sabor mais forte, dependendo do bolo, tira o sabor, aqui do caso, tiraria da cenoura, ou tiraria de um bolo de fubá, ou qualquer outro bolo. Ficaria com gosto do azeite. Ficaria com gosto do azeite. O azeite tem uma ramificação tão grande de sabor, que existem muitos lugares que são especializados em fazer azeites e caldas com azeite doce. Existem azeite de baunilha pra finalizar a sobremesa, de cítrico e tudo mais. E aquele azeite balsâmico? Aquilo lá é aceto. Aceto, perdão. É um vinagre. É, não, não, mas tem um azeite que a gente chegou a experimentar um dia, que não era doce, ele não era doce, mas era muito gostoso. Mas era aceto? Não, era um azeite mesmo. Não, não, era um azeite, de fato. A gente chegou a um azeite trufado. A trufado, aqui até. Isso, eu acabei falando errado. É, daí você ia sugerir esse tanto pra bolo, né? É, não, eu acho que esse não daria. Ele combina muito mais pra finalização de prato, pra aumentar o aroma do prato no final. Até porque se você usar, o bolo vai custar caro, Lucas. Vai, né? Vai custar caro, né? Eu imaginei isso também. Exato. Com azeite trufado e fica... E olha que massa linda do bolo, que é muito diferente da nossa massa de bolo de cenoura. Parece que ela fica um pouco mais pesada. Exato. Mexendo a mão. A gente que tá acostumado com algumas massas mais lisas, mas não quer dizer que o bolo não vai ficar fofinho, ele fica muito. Ela fica mais estruturada, vamos dizer assim. E essa cor é o açúcar mascavo, né? Lembra até um pouco de chocolate, mas é o açúcar mascavo que deu essa coloração. Ó, e aqui o diferente é, além da canela que a gente falou, da noz moscada que a gente falou, do açúcar mascavo, a cenoura em pedaço, mas a característica dele vale a pena você fazer. É muito gostoso. Faça assim. Aí a pessoa pode achar que desse jeito não vai ficar com sabor, mas preserva também bastante sabor. Nossa, fica muito saboroso, é incrível. Fica muito bom. Uma dúvida aqui, tava pensando, Caio, com os meus botões, já que a gente tá deixando visível a cenoura ralada, que é um diferencial do bolo e que fica também muito gostoso, se a gente colocasse, por exemplo, umas gotinhas de chocolate, as famosas gotas de chocolate que vendem por aí, ele cairia bem dentro do bolo? Já que você tá dando ideia, pega essas gotinhas aqui, bota no micro-ondas, 30 segundos, não, não, mas pode deixar até assim, não tem problema. Com o plástico de filme, tá bom. Bota 30 segundos, mas a gente vai colocar na calda. Mas dá pra colocar, né, Rê? Na massa, passas brancas ficam muito legal e também nozes no meio desse bolo, pra quem quiser mudar um pouquinho. De chocolate. Aí chocolate também, Lu, fica legal. Chocolate, você acha muito legal, passas, passas brancas, essa coisa meio natureba, acho incrível. Mas chocolate dá pra colocar. Aqui é um que, por exemplo, chocolate branco ficaria bem também. Gotinhas de chocolate branco, sim. Gotinhas de chocolate também ao leite, meio amargo também. Ou seja, a minha ideia foi boa. Ótimo. A próxima, assim, mais tipo de chocolate. Sempre é, mas de qualquer forma, o que eu ia falar é o seguinte, você pode transformar, por exemplo, um bolo desse, você quer transformar pro Natal, você pode fazer desse jeito. Frutas cristalizadas. Eu acho que você pode fazer esse bolo pra vender pro Natal também. Sim. A gente foca muito em fazer aquilo que todo mundo faz e quando você cria um bolo diferente, aliás, ó. Nossa, faz muito sucesso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito saboroso. Esse ano, como todos os anos próximo do Natal, aliás, a gente vai começar até a fazer antes pra quem quiser aprender a fazer, pra ganhar um dinheiro, enfim. Nós vamos fazer, assim, bolo pro Natal. A gente fez a história da cuca, que eu tinha feito também, a cuca de panetone, pro Natal, pras pessoas querem vender coisas diferentes, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam vendendo muita coisa igual. Não igual. Mas como já tem na indústria, ou já tem em outras formas, e muitas vezes quando você faz o diferente, é realmente... e o diferente é gostoso. O diferencial realmente prende o público, né? E é a chave de sucesso. Aqui não é só isso, né? O sabor. Aqui tá só untado. Isso, tá untado com desmoldante. Pra quem não tiver, pode untar e enfarinhar, que dá certo também. Aqui a gente vai fazer a caldinha, então desse bolo de cenoura, uma calda de chocolate. Correio, você quer fazer ela aqui, ou vamos fazer num bolzinho? Meninos, eu queria só tirar uma dúvida. Quer fazer ela direto aqui? Podemos fazer? Fica bom também. Posso só tirar uma dúvida? Claro. A gente acabou de colocar o forno. Quanto tempo? Em quantos graus? Eu sei que a gente sempre fala dos 180 graus. A gente, 80 graus. Eu gosto assim, como o forno é muito diferente de um pro outro aqui, você coloca no seu forno a 180 graus e o ponto vai variar muito do seu forno. Então você começou a sentir cheiro de bolo na sua cozinha, a partir desse momento você pode abrir o forno. E daí o palitinho não tem erro, né? Se tiver com o nariz entupido, não tá conseguindo sentir o cheiro, chama alguém, tá? Pelo amor de Deus, não fique louco. Ou se não, pode ligar o forno e ver que já tá douradinho. Mas ele tem que começar a crescer pra você abrir o forno e espetar o palito, senão ele murcha. A gente aqui deu diferença, dá diferença do forno que a gente tem na cozinha de apoio aqui. Pra essa daqui dá uma diferença de 10 minutos. Ou seja, é uma coisa que muda muito em casa. Então, erros básicos pro teu bolo não crescer. Pegar tudo gelado da geladeira ou de qualquer outro lugar que você guarde e colocar direto pra você passar. É, fazer o... Pra preparar. É, não deixar em temperatura ambiente. É, outra coisa, esse tipo de bolo você não precisa bater demais. Até porque a gente começa colocando o fermento junto com os secos. Então você não pode misturar muito, bater muito, porque senão ele não vai crescer também. O que o Renato bem explicou é, depois que já cresceu, não tem problema abrir o forno. Baixar a temperatura dele vai fazer diferença. E, por mais que hoje em dia a gente se preocupa com tudo, com o tempo e tal, o pré-aquecimento do forno é importante porque muitas vezes você vai colocar a receita lá. E é fácil entender isso. Você tem alguns ingredientes gelados. Essa receita com ovo, que é um emocionante, cresceu. Aí você deixa ela lá. Até ela começar a crescer, ela baixou o volume dela. Então ela perdeu o ar que você já bateu. Aí quando ele começa a crescer, 18, 19, 20 graus, ela começa a crescer, já passou um tempo. Então pode ser que o bolo fique mais solado. Exato. Boa. E só para completar, tenha certeza que seu fermento está na validade, funcionando bem, que isso daí também pode, se tiver muito antigo. É verdade, é verdade. A minha mãe ensinava um jeito de testar, que era colocar na ponta da língua. Tem toda a razão. Se fizer uma espuminha, está bom. E eu faço isso até hoje. Na ponta da língua, se tiver como, perdão? Ele dá uma espumadinha, o fermento. Daí ele que sabe se está bom. Se não dá essa espumadinha na ponta da língua, não está bom. É uma dica bem caseira, mas dá muito certo, viu? Olha aí. Aqui nós colocamos uma xícara e meia de creme de leite, pode ser o de caixinha, e o Lucas deu uma derretida no chocolate, só para facilitar aqui, 30 segundinhos, que pode ser chocolate ao leite ou pode ser o chocolate meio amargo. Nós vamos fazer uma calda gostosa aqui, você está vendo a imagem dela, para o nosso bolo de cenoura, que já está lá no forno. E é o seguinte, a gente vai por um rápido intervalo, na volta do intervalo vai ter asinha de frango, vai ter coxinha de frango, receitas mais acessíveis, como o Lucas bem falou. Então, não perca, a gente já volta. Até já. Obrigado pela sua companhia. E a gente já volta, obrigado pela sua companhia. Ó, o bolo de cenoura, um está lá, esse daqui a gente colocou um pouquinho antes do programa começar. Vamos confiar na mão para virar? Vai dar certo, vai dar certo. Confia? Confio. Confia, Lucas? Confia, Renato? Com certeza. Já deu certo. Então, se eu tenho confiado de vocês, está tudo ótimo. Agora, tem que ver se o bolo soltou direitinho aí, ó. Soltou, soltou. Com as cutucadas. Soltou, soltou. Com as batidinhas. Essas formas aqui nossas, elas têm mais de 20 anos de trabalhos prestados e o que acontece? Algumas estão até amassadinhas aqui do lado, porque a gente faz um... dá uma apertadinha aqui com um jeitinho, com um carinho aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui com um carinho, ó. Quando isso gruda, aqui solta, ó. Prontinho. Não tem erro. Chega envergado. É, chega envergado. Deixa eu olhar essa forma aqui. Parece aqueles carros mal consertados, não parece, Renato? Sustentado, gente. E as portas ficam meio assim, né? Sim, sim. Dá pra ver o almasso de longe. Outro dia eu vi... Olha aqui, ó. Dá pra ver os aqui. A porta do carro do Denis, outro dia que ele foi na padaria, voltou assim, ó. Parabéns, ó. Ficou perfeito aqui. O Denis parou pra tomar um cafezinho, coitado. O cafezinho custou caro, hein, Denis? A senhora abriu a porta. A hora que abriu a porta, envergou a porta, assim. Nossa. Ficou a porta pra dentro. E o carrão. Tem um carrão, coitado. É. Mas a gente vai fazer um ratatá aqui e a gente vai pagar. Ratatá? Vamos ou não vamos no Brasil? Não. Não. É o diretor, gente. É o diretor. Vamos ou não vamos no Brasil? Não. Eu pago. Tem problema não. Eles não querem, a gente paga. Problema algum. Tem problema nenhum, não. Ali. Diretor. Ô, Lucas, aqui, ó. Olha essa caldinha, meu. Olha isso daqui que legal, meu. É um bolo... Não, esse bolo... E é um bolo acessível, né? Se a gente pensar como ingredientes. Você pode colocar a calda quente aqui. Eu tô colocando a calda quente. Você pode colocar ela quente ou ela fria. As duas formas ficam boas, ó. Ó. Eu gosto bastante, né? De chocolate, então. Eu vou colocar... Adoro também. Eu gosto de... Eu gosto de servir pros outros como eu gostaria de comer. Né? Faz diferença isso, chefedura. Faz diferença. Sempre faz diferença. Se você acha que não em casa, pode ter certeza que o jeito como você se prepara... Faz diferença, né? Faz diferença. Deixa o prato muito mais apetitoso. Tá legal caindo meio assim. Tá lindo. Tá lindo. Não, se não tiver, a gente acerta. Não tem problema. Durante algum tempo, algumas pessoas achavam que esse era o jeito errado. Que tinha que ser aquele certinho, o perfeito, o todo metódico. Mas a gente aprendeu que o artesanal faz a diferença e chama a nossa atenção. Não, isso é minha visão, né, Lucas? Assim, quem faz de outro jeito, eu respeito, lógico. Claro, sempre. Mas eu acho que a diferença do artesanal pro industrial é justamente essa. Nada... Nunca contra também, porque eu também como quando eu não quero fazer. Sim. Eu compro o industrial e não tem problema. Eu até hoje consumo produtos industriais quase o tempo inteiro. Agora, que o artesanal feito desse jeito fica mais gostoso, eu acho que fica. Fica bom, fica bem bom. Aí. Bom, quem quer experimentar? Eu! Renato, você quer experimentar? Só eu? Com certeza. Vou até pra vocês darem opinião de vocês. Lucas. Agora, chefa dupla. Pega dois pratinhos que eu não vou poder. Agora, chefa dupla. Eu vou ceder minha parte a vocês. Não tem problema algum. Vou pegar um pra você. Ah, vai, pega um pra mim, vai. Tá bom, quer maior. Vamos quebrar o... Ó. Aí, aqui, ó. O que é diferente do bolo batido, né? O que é isso, Lucas? O que? Pratinho. Peguei um pratinho aqui pra mim. Não? Tá bom? Ok. Não tem problema. Ah, Lucas. Não tem problema algum. Lucas. Sabe que eu recebi um negócio? Se você... Agora vai voltar às festinhas, se o Lucas anima a festa infantil. Poxa, com certeza. Ele faz tudo, né? Tudo. Pagando bem que mal tem. É... É... Aqui... Eu vou cortar com isso daqui mesmo, ó. Pra gente ter a certeza que vai... Vamos cortar pra qual? Pra cá? Deixa eu ver como é que eu vou... Aí, tá no jeito? Qual que tá? Tá na grua? Aí? Aqui? Então, eu vou cortar aqui, tá? Nossa! Peraí, ó. Esse aqui, caprichado. O primeiro pedaço... Renato, o primeiro pedaço a gente vai dar pra quem, Renato? Pra bibir. Pra bibir? Exato. Não, não pode dar pra bibir, não é problema nenhum, não. Puxa saco, puxa saco... Ó... Meu Deus. Tá lindo. Parabéns, bibir. Você quer, bibir? Robe tudinho. Quer, bibir? Sempre, ela disse. Sempre? É. Eu tô criando monstros nesse programa. Estou criando monstrinhos. Você criando vários Lucas aqui. Vários. Então, ó. Esse aqui é da bibir. O segundo é do Lucas, porque... Obrigado, chefão. Tem a questão da ansiedade, senão ele... Ele ataca mais. Obrigado. Lucas, esse tamanho tá bom? Olha... Tira esse pra mim e deixa o resto pra ele. O Lucas, deixa eu te ajudar e depois você... Você tem toda a razão, chefê. Esse tamanho tá ótimo. Um pedacinho. Tá ótimo. Depois eu repito. Eu falei com a mãe do Lucas? Eu tenho que fazer com... Igual eu faço com a Maria, eu tenho que fazer com o Lucas. Tem que pegar na rédea. Mas a Maria é muito boa. A Maria não precisa pegar na rédea. A Maria é segura no carro. E a Maria explica pro Lucas. Não, tio Lucas, vamos comer só um pedacinho por dia. Eu juro que eu tento entender. Nossa, que coisa linda. Eu juro. Tá lindo demais. Muito obrigado, chefê. Quer que eu pegue um gafo pra você aqui? Ó, vem outras coisas. Então vamos gozar e comer um pedaço. É sempre uma brincadeira. Esse pedaço tá bom. Não vou reclamar aqui. Pra quem não tem nada, a metade já é o dobro. É. Tá bom assim? Tá ótimo, Edu. Obrigado. Ó. O Lucas, experimenta, vê o que você acha. Agora, chefê, Edu. Ó. Ô, Rê, você pega mais um pratinho só, por favor? Mas é claro. Porque eu fiquei com vontade de experimentar. Eu juro que eu não ia experimentar. Olha que belezinha, hein? Até só pra gente dar o final. Ó. O bolo é uma delícia. É diferente, não é? Airado. Airado. Dá pra sentir o sabor da canela também, junto com a cenoura. Gente, que delícia.